O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor vos mostre a sua face e vos conceda a sua graça, o Senhor volva o seu olhar para vós e vos dê a paz, e eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma salva de palmas para essa igreja de Natal.